Julgo que todos nós notamos no dia-a-dia que até em nossas casas a transformação é grande, não é? Em minha casa os mais miúdos já vivem com a transformação digital, todos eles já têm acesso aos comandos, já sabem mexer nos comandos, já sabem mexer nos smartphones, etc. Portanto, a transformação digital está aí, não é? Já está minada por toda a sociedade. Portanto, é um facto, é um dado adquirido e a educação e a formação tem de estar permanentemente atenta a isso para também se adaptar a educar e a formar as pessoas já nestas genes, neste ADN de transformação digital que está aí no dia-a-dia. É fundamental uma empresa hoje em dia que não tenha competências digital, não vive neste mundo. Hoje o mundo é global, portanto toda a gente através da net acede a todos os pontos, a todos os serviços, a todos os produtos em qualquer parte do mundo. Uma empresa que está fora da net, está no seu bairro, é uma merecearia apenas que serve meia dúzia de clientes ali na sua zona, que é outro mercado. Uma empresa que quer ser empresa e que quer estar no mundo, tem de estar, tem de se ativar a sua transformação digital o mais depressa possível.